Tem um brilho, tem um brilho, tem um brilho, tem Ana Maria O pão não disse, pode entrar, mas não afia Ana Maria, que tinha dor, não sabia Mas quem queria, pra bem dizer, se não quer Mas tem dor, não, é só o pão, é só o pão É só o pão, é só o pão, é só o pão É a igreja, é o pão, é o pão, é o pão, é a vida, é a ilusão Agora Deus, Ana Maria, desce que vale para o amor Nos céus, Santa Maria, aqui na terra o seu amor Eu vou voltar pro meu sertão, lá no meu pé de ser Deixei que o meu coração, aqui saudade tenho Eu vou voltar pro meu sertão, no meu passado, que é o agarrão do meu filho Mas no meu hoje eu tinha tudo que queria Mas eu dançava com a de todas as minhas filhas Tão falando, falta-me, tão me chocando o que queria Puxo de bom, viz e dançar, a gente que chora Acabou pra se tocar, um passo lá, um outro carro Encontrar, tá tocando, tem medo, tá chorando Tão falando, é quando se parar Tão falando, tá tocando, tem medo, 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 Obrigado por assistir.